Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, nós estamos a poucas horas ou poucos minutos de iniciar a discussão da reforma tributária. Uma reforma que é tão importante para o Brasil para poder facilitar, dinamizar a nossa economia, para fazer com que as empresas, as grandes, as médias e as pequenas empresas possam entender melhor o sistema tributário, fazer com que esse sistema seja mais simples e, ao mesmo tempo, com que a gente possa garantir uma redução da carga tributária de forma a que o trabalhador, a trabalhadora, o povo brasileiro consiga pagar menos imposto no consumo. Por quê? Porque é necessário que se tribute exatamente a riqueza, os bilionários, os bilionários desse país que concentram esse poder econômico. Para isso, nós precisamos reduzir o imposto sobre o consumo e para reduzir é necessário simplificar esse imposto e é isso que essa proposta de reforma faz. Além disso, essa proposta também beneficia a grande e esmagadora maioria dos municípios brasileiros onde não existe um sistema de produção, principalmente a produção industrial. Esses municípios serão beneficiados porque a arrecadação se dará agora no local de consumo e não mais no local de produção. E isso permitirá que muitos municípios que hoje dependem de transferências da União e dos Estados possam melhorar a sua arrecadação, possam ter uma vida mais autônoma. É por isso que nós vamos votar favoravelmente a essa reforma tributária. E sempre com o objetivo principal de que a gente depois possa avançar na reforma do imposto de renda, cobrando imposto sobre lucros e dividendos, cobrando imposto sobre heranças, cobrando imposto sobre as grandes fortunas, para que sim a gente tenha um sistema tributário mais justo nesse país. Um país com tanta desigualdade, onde 1% da população detém 50% da renda nacional. Um país onde esse desequilíbrio perdura há séculos. Precisamos de um sistema tributário que seja justo e que beneficie a maioria do povo brasileiro. Muito obrigado.